Olá, tudo bem? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês uma terceira palavra que foi traduzida na maioria das bíblias evangélicas pelo termo inferno que você está vendo aqui. Eu estou no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, tá bom? Eu vou mostrar para vocês essa palavrinha aqui, nesse número 5020, no dicionário, nessa bela bíblia que aqui eu acompanho, ok? Aqui está falando dos anjos, lá dos dias de Noé, aqueles que abandonaram a sua morada celestial, se materializaram e vieram para a terra. Jeová não permitiu mais que eles fizessem parte das hostes celestiais, as hostes santas, e aqui fala, vendo-os lançado no inferno, como diz aqui. Você vai ver que palavrinha que tem aqui, tá? E note essa expressão, cadeias da escuridão, tá bom? Então, esses anjos, eles estão simbolicamente presos em escuridão espiritual, aguardando o juízo ou julgamento condenatório de Jeová, ok? Tá? Mas essa palavrinha aqui é uma palavra que foi traduzida totalmente errada, para inferir no conceito de que existe um inferno de tormento, né? Que os demônios já estão sendo atormentados, etc. E eu vou mostrar para vocês que isso está totalmente errado, tá bom? Então, vamos lá. A palavra que ocorre ali, você viu a numeração? Então, é essa aqui, ó. Pela numeração, nós chegamos nesse número aqui no dicionário, é a palavra tártaro. Ela é comumente traduzida por inferno, por inferno, assim como também a palavra grega, deixa eu abrir aqui, assim como também a palavra grega, Geena, tá bom? É comumente traduzida também por inferno, vocês viram no vídeo anterior, que Geena é o vale de Inom, que Jesus usou de forma simbólica para representar a destruição total, né? Daqueles que não fazem a vontade de Jeová. E outra palavra também traduzida por, comumente por inferno, que simplesmente representa a sepultura, olha lá, é a palavra Seol, vamos falar o mais fácil, Seol, tá bom? Na verdade aqui é Sheol, né? Sheol. Vamos falar Seol para ficar mais fácil. E o seu equivalente em grego é Hades, comumente traduzido por inferno. Como nós já vimos no vídeo anterior, o Seol ou Hades, ele representa simplesmente a sepultura comum da humanidade, tá vendo? Olha aqui, ó. As profundezas da terra, onde as pessoas são enterradas, né? Tanto bons, né? Ou maus, o seu destino é um só, olha lá, Seol ou sepultura, tá bom? Seol ou sepultura. É o destino de todos nós, né? Não apenas dos ímpios, viu? Tá? Todos nós, todos nós. Aí a outra palavra, confirmando aqui, Geena, vale de Inom, também traduzido por inferno. Quer dizer, se você aplicar o mesmo sentido de inferno para Geena, o vale de Inom seria a sepultura. Não tem a menor lógica, né? E um pouquinho mais adiante aqui, onde nós já estávamos, é a palavra tártaro, que representa simplesmente cadeia, cadeia ou encarceramento, né? Olha lá, apenas isso, tá bom? Mas traduzida também por inferno. Então, a cristandade criou três infernos diferentes, três infernos diferentes. Você consegue imaginar isso? Você que está vendo esse vídeo do outro lado, raciocine. Imagine três coisas, três coisas que você conhece, simples, pensa aí em carro, árvore e bicicleta, por exemplo, são coisas totalmente distintas, né? Você consegue imaginar essas três coisas ou qualquer outra coisa distinta que fosse traduzida por uma única palavra, dando um único sentido em qualquer outro idioma da Terra? Realmente não tem cabimento. mas a cristandade conseguiu fazer isso, né? Pois é, é isso aí. Só para você ver, né? Como que realmente houve manobras, houve manobras para induzir as pessoas a acreditar em algo que não existe, que Jeová não criou, que é um lugar para atormentar as pessoas para sempre. Voltando aqui no texto de Pedro, preste bem atenção nessas referências que eu vou usar. Aqui fala dos anjos que estão em cadeias de escuridão, e usou a palavra, né? Aqui seria a palavra tártaro, tá bom? Um pouquinho antes, Pedro falou disso também. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 19, ele falou dos espíritos em prisão, e ele fez uma referência, referência, entendeu? Aos espíritos dos dias de Noé. Então ele estava fazendo a referência aos anjos, aos anjos, e não a alma dos mortos como muitos pregam. Judas também fez a mesma referência, falou dos anjos dos dias de Noé também, etc, tá bom? Olha lá, eles estão em escuridão, olha, e em prisões eternas. Então os três relatos falam do mesmo evento, o mesmo evento. Fica claro aí, portanto, que a cristandade, ela não mediu esforços para tentar ensinar uma coisa que não existe, até colocando o mesmo significado em três palavras, três palavras totalmente distintas, e enganar as pessoas a acreditar que Deus torturará as pessoas para sempre. Coisa que realmente não existe e Jeová, nosso amoroso Deus, jamais faria.